Ele foi condenado a 15 anos de prisão, Mateus Campos do Amaral, que segundo o Ministério Público, ele é acusado de assassinar em 2019 o professor Marcelo Rodrigues de Souza, de 46 anos. De acordo com as investigações, o homicídio foi... Aquele homicídio foi cometido, né? Porque a vítima não tinha honrado o valor combinado com o pagamento por um programa sexual. Eu lembro desse caso. Eu lembro desse caso. Você vai falar pra gente, Miguel, por favor, boa tarde, amigo. Ei, Nico, ótima tarde pra você e para todos que estão conosco por esta edição do Balanço Geral. Olha só, segundo a Justiça, o condenado não poderá recorrer em liberdade. Ao Mateus Campos foram atribuídas as qualificadoras de motivo fútil e meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria, mas a defesa do réu pediu a absolvição por legítima defesa. A gente vai relembrar um pouquinho o caso. Foi o seguinte. O professor Marcelo Rodrigues de Souza, à época com 46 anos, foi assassinado no dia 31 de julho de 2019. O corpo dele foi encontrado próximo a uma captação de água na localidade conhecida como Serra da Piedade, em Caratinga. A Serra da Piedade já é um trecho da BR-474 já sentido ao município de Ipanema. Segundo a perícia, a vítima apresentava várias perfurações pelo corpo. O inquérito policial indicou que a vítima e o acusado marcaram um encontro sexual e o valor combinado era de R$ 150,00. Porém, após a relação, a vítima disse que só tinha R$ 20,00. Então, diante dessa situação, Matheus teria ficado insatisfeito e começou a agredir o professor com chutes e socos. Ainda de acordo com o inquérito, para se defender, a vítima teria se armado com canivete, mas acabou sendo desarmado por Matheus, que desferiu pelo menos 10 golpes contra o professor Marcelo. E após o crime, Matheus teria abandonado o carro em uma rua no bairro Zacarias, já em Caratinga. E depois disso, foi andando para a UPA do município. Os responsáveis pela unidade desconfiaram da situação e acionaram a polícia militar. Para a PM, Matheus teria dito que cortou a mão com linhas de seró, mas depois de uma conversa, ele assumiu que matou o professor após um desentendimento. Como disse, ele foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado, Nico. A gente sempre diz, né, Miguel? Para a família não tem como trazer a pessoa de volta, mas a justiça faz a parte dela, né? Independente de numeral aí, de quanto de pena, 15 anos está aí e vai cumprir a reclusão, pelo menos é uma sensação de justiça, de algo que se completa na vida dessa família. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. Obrigado, pessoal.